Maísa Vasconcelos, qual a importância das redes sociais para fazer o bom debate sobre a cidade e a cidadania? Nossa, uma importância cada vez maior, não é? Porque se houve uma época em que alguns poucos estavam nas redes sociais tentando abrir outros canais de participação, outros canais de conversa, né? Hoje não, hoje isso já virou quase que, digamos assim, uma obrigação mesmo, né? Quem não está nas redes sociais, quem não percebe a importância disso, de certa forma está um passo atrás, né? Então, quem, por exemplo, ali no comecinho dos anos 2000 já entendia que ter um blog era uma forma de dizer, olha, a mídia tradicional, atenção, nós também temos voz, nós queremos ter participação, nós queremos interagir, nós não queremos ser só o receptor passivo, né? Então, eu acho que hoje é impossível uma prefeitura, um governo do estado, uma instituição dar as costas para as mídias sociais. Estar nas mídias sociais é dizer presente e isso todo mundo tem que fazer, né? E a velocidade das informações, Maísa? A prefeitura de Fortaleza, nesse momento, tem esse canal de comunicação, né? Através de Twitter, Facebook e nas várias, nas mais variadas vertentes das redes sociais. Isso é importante para o estado, para o poder público estar se comunicando com os internautas? É sim, eu mesma já fiz isso, já ali no Twitter, eu uso o Twitter com muita frequência e há bastante tempo, e eu mesma já fiz, assim, digamos, uma denúncia para a Prefeitura Municipal de Fortaleza e ali eu obtive resposta, e uma resposta até certo ponto rápida, né? Então, eu acho que é importante, mas o mais importante é, por exemplo, um órgão como a Prefeitura da capital, assim, da quarta cidade do país, ter alguém, uma equipe que atue exclusivamente para isso, né? Ter a certeza, a segurança de que o internauta, ele quer a resposta imediata. Se ele faz uma cobrança, ele quer ser respondido ali, né? Então, às vezes, eu mesma ainda me surpreendo, porque eu digito determinada palavra ali no Twitter e alguém lá do outro lado, daquele departamento da mídia social, daquela empresa, sei lá o quê, né? Me responde imediatamente. Então, eu não tenho mais que me surpreender com isso. Eu tenho que ter a segurança de que eu tenho voz e de que eu mereço resposta. É isso que a Prefeitura está fazendo e, felizmente, está fazendo isso. E que isso não pare, que isso não cesse, né? Que isso seja uma atuação permanente. Bom, então, eu tenho que confessar uma coisa aqui. Eu sou seguidor dessa moça nas redes sociais e também da Prefeitura de Fortaleza. Nós nos seguimos. Fala you, fala me. Ah! 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 Ah!